Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que se nós não formos para a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar, nós vamos sofrer coisas que não precisaríamos sofrer. A palavra de Deus é o alimento, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a salvação no Espírito para a eternidade, a salvação no corpo, na alma, no hoje e a salvação no corpo quando formos arrebatados com o Senhor. Se nós não estudarmos a palavra, mergulharmos na palavra, estamos vivendo um tempo em que você pela internet vai ouvir todo mundo dizendo um mundo de coisas, mas pouca gente estudando a palavra, estudando o que a Bíblia diz, sem nenhum interesse, sem nenhum ponto específico que ele quer apoiar, então eu quero apoiar a minha forma de pensar, eu vou lá e uso um versículo, não, estudar a palavra como ela é, a palavra de Deus, o que Deus ensina sobre cada item, cada assunto, cada questão da nossa vida. E eu quero dizer isso a você, é da minha responsabilidade dizer isso a você, se eu e você não meditarmos na palavra, não proclamarmos a palavra, não conhecermos com profundidade cada vez mais a palavra, nós vamos derrapar feio nesses próximos anos. Não há outra fonte de recursos, senão eu pessoalmente ler, estudar, me aprofundar na palavra e viver a palavra. E não precisa ser o versículo que responde a sua necessidade. Qualquer assunto da palavra, que eu e você mergulharmos, ele vai trazer nutriente e vida para toda a nossa vida. Nesta semana, acho que foi essa semana, eu estava com o Marcos e o Marcos trouxe algo muito especial para a vida da igreja. Nós precisamos estudar sobre os cinco ministérios de Cristo. E ele foi expondo o que Deus mostrou para ele, a necessidade, como precisamos estudar sobre os cinco ministérios de Cristo. E eu disse a ele, realmente isso é uma condução de Deus para a vida da igreja, nós vamos estudar sobre os cinco ministérios de Cristo. O que tem a ver os cinco ministérios de Cristo com a sua vida, com o seu dia a dia? Como eu disse, não importa o que eu vou estudar da palavra, tudo o que o Senhor me ensina na sua palavra vai nutrir meu espírito, vai me fortalecer espiritualmente e vai afetar qualquer assunto, qualquer área da minha vida. Muito mais se eu entender, pelos cinco ministérios de Cristo, o que é que Cristo colocou em mim quando eu nasci de novo para viver como membro do corpo de Cristo. O que é que Deus quer na minha vida e através da minha vida que norteie a minha história? É muito diferente eu ter um problema e querer recortar um pedacinho dos preceitos ou das bênçãos do ensino de Deus e colar aqui para solucionar o meu problema. Muito diferente de eu pegar a minha vida, não apenas um problema, mas todos os desafios e mergulhar no reino de Deus. Ao invés de só cortar um pedacinho e tentar acertar um assunto ou outro, eu quero mergulhar intensamente em tudo de Deus. E quando nós estudamos a palavra de uma forma específica, quando nós entendemos o que Deus quer de cada um de nós nesses cinco ministérios do corpo de Cristo, nós começamos a dar propósito, dar direcionamento, a entender até mesmo os desafios que vivemos, começamos a ver quais são as nossas necessidades, não em termos de alma ou de questões financeiras, materiais, mas as nossas necessidades em termos de crescimento espiritual que nos coloca acima dos desafios. Deus nem precisa resolver nossos desafios terrenos diários, Deus só precisa poder nos colocar acima deles. Eu governando sobre todas as coisas porque agora entendi quem eu sou em Cristo Jesus. Nós estávamos conversando ontem, algumas pessoas estavam lá na mesa e eu não me lembro exatamente quem foi que disse, mas falando sobre a estratégia, foi o Geraldo, o Geraldo colocando sobre a estratégia de falta de identidade nesse mundo. Homem não sabe o que é, mulher não sabe o que é, criança não sabe o que quer, adulto não sabe o que quer, as pessoas não sabe o que, a gente vai recebendo e na verdade você pode ver todo o sistema, a estrutura da tecnologia vigente, ela diz a você, essas são as músicas que você vai gostar e te manda a música. Diz a você, esses são os vídeos que você vai gostar. Por que você assistiu tal vídeo? Assista esse aqui. Por que você ouve tal música? Ouça essa daqui. E olha, não interessa qual tipo de música, os aplicativos vão colocar para um crente, para um incrédulo, para um ateu, para um religioso, vão colocar tudo, tudo, absolutamente tudo. E essa é a vida que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma sociedade que não tem mais convicções da sua identidade. Eu não sei, ai, mas assim, eu estou tentando, agora, aparecer alguma coisa, aparece alguma coisa brilhante e nós vamos atrás daquilo como sendo a solução de tudo. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade, mais do que em qualquer outra época, não tem noção de identidade. As questões de gênero, os desafios, os conflitos, os problemas que vemos na sociedade, que dizem respeito a ser ou não ser, sou ou não sou, não, eu sou, mas não sou, não, eu sou outra coisa. É porque o homem está perdido nas trevas por falta de identidade. E ninguém nessa terra, ninguém no universo, ninguém na eternidade, ninguém em qualquer lugar do que existe vai poder dizer acerca da minha identidade, se não Cristo. Seja capacidade profissional, seja o que fazer nessa altura da vida, seja as fases que cada um vive, seja os dilemas pessoais conjugais, seja os dilemas familiares, não importa o que eu e você temos para enfrentar hoje ainda, ou durante essa semana, ou para esse ano, eu e você precisamos construir nossa identidade em Cristo. Eu e você fomos criados, somos um ser espiritual. E o Senhor, por conta de um desejo, um projeto perfeito dele, fez com que seres espirituais se tornassem seres físicos, pelo relacionamento de um homem com uma mulher, gerando uma criança, gestando alguém, e essa pessoa, um espírito, agora crescendo dentro de um corpo, vai crescer fisicamente, vai crescer emocionalmente, vai crescer intelectualmente, vai realizar alguma coisa nessa vida, o diabo entra e causa tantos estragos, tantas feridas, tantas dificuldades, rompe tanta briga, tanto problema, dificuldades, problemas, ausências, carências, e, na verdade, ele se torna um adulto cheio de... E mais do que nunca, completamente ausente de identidade. Quem eu sou? Para que eu nasci? O que Deus tem na minha vida? E quando eu e você começamos a estudar sobre os cinco ministérios de Cristo, a gente começa a entender por que eu e você estamos aqui. E se todas as coisas da nossa vida se convergirem, forem convergidas, para que eu viva a essência do reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero desafiar você a, nesse ano, colocar um alvo pessoal diante do Senhor. Eu não abro mão, Senhor. Eu preciso conhecer profundamente a Tua Palavra. Eu quero estudar, eu quero mergulhar. Pode ser que eu não consiga fazer escola de discípulos esse semestre, mas eu vou estudar profundamente. Eu vou ler mais. Irmão, eu quero dizer a você, com toda sinceridade, todos os dias eu luto para diminuir a quantidade de notícias, de internet, de leituras intelectuais, de livros importantes. Todos os dias eu luto para diminuir e luto para aumentar a carga de leitura bíblica. Eu estou falando a você algo sincero. Eu, que sou um pastor, que me preparo para estudar, para conduzir, para discipular pessoas, para aconselhar pessoas, entro em assuntos conjugais, familiares, financeiros, assuntos de saúde, assuntos de morte. Eu entro em tudo com assuntos. Eu sou um pastor. Eu também estou debaixo de uma pressão, de uma carga desse século, dessa sociedade, que nos leva a abandonar a palavra e a buscar os recursos terrenos. Alguns deles são importantes, alguns deles são necessários, mas eles estão tomando o lugar da palavra. Eu e você precisamos todos os dias. Eu quero conhecer em Cristo a minha identidade. Eu quero conhecer a identidade de Cristo em mim. Eu quero entender o que é a vida espiritual. Eu não quero apenas frequentar cultos. E não está difícil frequentar cultos, porque são shows lindos. Tem música linda, tem coisas... Puxa vida, é um negócio assim, fantástico, incrível. Olha as palavras que são usadas hoje. Fantástico. O culto hoje foi fantástico. Oh, que palavra incrível. Não, são palavras usadas só para dizer daquilo que não se pode crer ou daquilo que é cheio de estética e que apenas mexe com a minha alma. Fantástico. Vem de fantasia. Vida com Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a cor de luz, com o gelo seco, com... Vida com Deus tem a ver o quanto eu mergulho na palavra e o quanto Cristo está sendo formado em mim. Portanto, o quanto minha identidade está sendo formada em Cristo. E eu estou dizendo a você, como seu pastor, ou como um pastor que pode estar liberando uma palavra para quem está na internet agora, não importa, você ouvindo, você tem a oportunidade de receber. Realmente, esse é o único caminho. Não é uma palavra que resolve, que me responde o problema. Não, é Cristo. Eu quero me encher de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo concedeu cinco ministérios. E aí vem um entendimento teológico de elevadíssima importância. Tudo que Cristo tem, Cristo é. Diga comigo. Se Deus é perfeito, se Ele é infinito, se Ele é eterno, não lhe falta nada. Deus não é um ser que, aos poucos, foi adquirindo coisas, características. Como perfeito, não lhe falta nada. Então, tudo que Deus tem, na verdade, Ele é. Deus tem amor? Tem. Mas Deus é amor. Deus tem alegria? Tem. Mas Deus é alegria. Portanto, quando Deus compartilha algo que Ele tem, Deus está compartilhando algo que Ele é. Quando Cristo expõe, através de Paulo, que Ele tem cinco ministérios, são cinco ministérios de Cristo, a palavra está falando de cinco ministérios que Ele é. Agora, quando Cristo está em mim, o que Ele tem, está em mim. E se o que Ele tem e está em mim é Ele, se Ele se manifesta em mim, e se eu pertenço a Ele, eu também tenho os cinco ministérios, e eu também sou os cinco ministérios. e isso é a base, a única base sólida para eu e você entender a identidade que temos. Eu sou um ser espiritual. Eu nasci em Deus. Eu fui criado por Deus. O pecado nos separou de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, em Jesus, eu volto ao Pai. Eu retorno a essa intimidade, a essa unidade com Deus. E a vida da igreja, que não pode ser só uma vida de atividades, ela é o ambiente em que eu vivo o Evangelho do Senhor Jesus. Em que eu vivencio a palavra do Senhor na comunhão com os irmãos. Como a frase que usamos para nós aqui como igreja local, Jesus é a minha vida, a igreja o meu viver. E dessa forma, eu vou me envolvendo com o corpo de Cristo, eu vou me amalgamando com o corpo de Cristo, eu vou me aliançando com meus irmãos, eu vou sendo trabalhado pelo Espírito Santo, eu vou sendo aperfeiçoado pelo Senhor, e eu vou me tornando cada dia mais semelhante a Jesus. Se Jesus tem cinco ministérios, o seu corpo tem cinco ministérios. Se o que Jesus tem, ele é, o corpo tem cinco ministérios, porque ele é os cinco ministérios. Se eu pertenço, eu sou membro do corpo de Cristo, por isso, nascendo de novo, fui batizado na igreja, então, eu pertenço a Cristo, eu tenho o que Cristo é, eu sou o que Cristo tem, eu sou Cristo, somos corpo de Cristo. Então, os cinco ministérios fazem parte da minha identidade. Eu não estou te desafiando a estudar teologia para adquirir conhecimento. E qualquer pessoa que estuda teologia para adquirir conhecimento, seja lendo, seja discutindo na internet, seja entrando para um seminário, a única coisa que consegue acumular é possibilidades de distúrbios, de caminhos para discutir, de fragmentação da própria identidade, porque agora eu sou calvinista, não, eu sou... E a gente começa a criar nossas fragmentações de identidade. Não, eu quero estudar a palavra para eu ser como Cristo, para eu ser cada dia mais semelhante a Cristo, para eu viver cada dia mais o Evangelho de Jesus. E isso vai afetar qualquer assunto da minha alma, do meu casamento, dos meus relacionamentos, da criação de filhos, das finanças. E se não for por esse caminho, a única coisa que eu posso ter é paliativos, recursos temporários, ou placebos. e até a religião está cheia de placebos. O mundo está cheio de placebos. Dinheiro, muito dinheiro, pode ser só placebo. Te encantou, te fez pensar que está tudo resolvido e não está resolvido. Mas o reino de Deus traz para nós verdade, alimento, nutriente, convicção, identidade, construção do meu caráter, a imagem e semelhança de Cristo. Retorno de cada um de nós à imagem e semelhança de Cristo. Então, eu vou entender quais são os cinco ministérios de Cristo, eu vou estudar quais são os cinco ministérios de Cristo, eu vou viver os cinco ministérios de Cristo e eu vou ver o Senhor me desenvolvendo, me aperfeiçoando, me levando a agir ministerialmente em um desses cinco ministérios com evidências. Em nome do Senhor Jesus. A começar do falar amém. Pode falar, eu tenho pedido, pode falar. Amém. A gente não entende por que algumas pessoas não vivem o que se pode viver. é porque elas não fazem as coisas mais simples que se precisa fazer para viver o que se precisa viver. Quando eu digo amém, não é porque o pastor perguntou, repete, fala bem alto, amém. Não, não, esses costumes evangélicos, então fala, diga para o seu irmão. Nada disso pode ter muito fruto, não, irmão. Agora, quando eu e você cremo, meu Deus, é isso. Amém. Que assim seja. é o que eu quero. Quando vem de dentro é confissão. Quando é confissão, vem salvação, vem intervenção de Cristo. Eu quero isso. Eu quero estar atento. Eu quero prestar atenção. Eu quero cuidar detalhadamente. Eu quero ser diligente. Eu quero, Senhor. Então, eu quero entender sobre os cinco ministérios de Cristo. Por isso, nós vamos ler Efésios 4. Leia na sua Bíblia. A Tatiana orientou aqui, na hora, no momento de abençoarmos as crianças, sobre que sua criança tenha uma Bíblia, que seus filhos tenham uma Bíblia. Eu e você, como pais, somos quem vai prestar contas a Deus. Por que você não cuidou daquele filho, daquela filha, da forma que deveria? Você deu inglês, você deu balé, você deu Disney, você deu roupa, você deu picolé, mas por que você não deu o caráter da palavra? A cultura da palavra? E não é só dizer, pega lá a sua Bíblia, eu preciso viver. Eu preciso... A essência, quando a essência de quem Deus é para nós, de quem Deus quer que sejamos, é real em nós, isso vai sendo transmitido com autoridade. Então, cuide de ter uma Bíblia. Cuide de estudar uma Bíblia. Se preocupe em escolher uma boa Bíblia de estudo, em marcar, em grifar, em estudar, em perguntar, em recorrer a irmãos e livros que o Senhor disponibiliza que nos ajudam a entender a palavra. para de ser ouvinte de pastor de internet. Inclusive, desse pastor aqui. Ah, eu amo as mensagens do pastor. Para de ser ouvinte de internet. Para, desliga. Agora, se você for alguém que busca na palavra, é possível que o Senhor também te brinde com muitos conteúdos que vêm pela internet, nenhum problema com isso. Mas, seja alguém que mergulha profundo com fome e com sede. Querendo formar o caráter de Cristo em você mesmo pelo conhecimento das Escrituras. A pastora Cristina disse isso aqui de uma forma tão poderosa. Na hora do dízimo da oferta. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero conhecer o Senhor profundamente. se eu conhecer o Senhor, eu vou te cultuar, eu vou te honrar, eu vou te seguir, eu vou estudar, eu vou me inclinar, eu vou confessar, eu vou pedir perdão, eu vou reconhecer meus pecados, eu vou me cobrir do sangue do Cordeiro. Se eu conhecer o Senhor profundamente, tudo, absolutamente tudo, vai mudando na minha vida. E essa é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Efésios 4, capítulo 4, verso 1, Primeiro, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Identidade. Identidade. Qual a sua identidade? Se você é um advogado, se você vai encontrar com o seu cliente, vai no fórum ou mesmo no seu escritório, você não pode estar o dia todo de chinelo, de short e de uma camiseta para presidente em 1989. Você nem precisa ser um advogado, porque você quer vender um produto, não importa se é doce, se é um consórcio, se é alguma coisa mais robusta, você se arruma para ir visitar o seu cliente. Por conta de identidade. Se eu sou um advogado, se eu vou para diante do juiz, eu não posso ir de chinelo. Eu não posso viver de qualquer jeito, eu não posso ser a pessoa que publica umas coisinhas legais, piadinhas, um negócio aqui, e aí eu chego aqui domingo, eu sou quem tem uma unção de Deus. Não, não, tem algo incoerente aí. Eu preciso viver de acordo com a vocação, com o chamado que Deus tem para mim. Eu não posso durante a semana reclamar, xingar, soltar os palavrões, ter as nervuras, as coisas e domingo. Eu preciso viver coerentemente. Não é fácil, senhor, eu quase explodi, mas eu levo para a cruz minha natureza carnal, eu confesso, eu peço ajuda, eu vou aprender, eu vou ser cuidado, mas eu vou mudar, eu vou viver coerentemente com a vida de um filho de Deus. Mais do que isso, eu tenho um chamado. Os cinco ministérios de Cristo em mim, se eu nasci de novo, me levam a um chamado, o chamado de Cristo. Eu preciso saber qual o meu chamado e eu preciso saber como eu devo viver coerentemente com o meu chamado. Então, não cabe em mim murmuração, reclamação, incredulidade, sei não, uma hora eu vou ter que sumir, esse país não tem chance, não, eu preciso ser alguém que proclama sempre o que a Bíblia diz, eu preciso ser alguém que sempre profetiza o que o Senhor declarou que vai realizar. Eu preciso viver coerentemente com o chamado, com a minha identidade. Por isso, Paulo começa a dizer, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você, irmão, que está aqui, você que está assistindo pela internet agora, você tem um chamado de Deus eterno, um chamado espiritual que vai afetar sua vida física, mas que diz respeito à eternidade. eu e você temos um chamado no corpo de Cristo. E se vivermos não coerentemente com isso, nós vamos lutar a vida inteira para ver se Deus dá um dinheirinho, para ver se Deus resolve um probleminha, para ver se Deus abre uma portinha, para ver se resolve um problema de briga, para ver se não para a família, mas se eu e você andarmos num lugar coerente com o chamado que temos, nossa fome pela palavra vai aumentar, nosso relacionamento com o Senhor vai aumentar, as manifestações do Espírito Santo em nós e através de nós vão aumentar, porque eu estou vivendo e buscando o que Deus tem para mim, eu quero viver de modo coerente com o meu chamado, e você e eu temos chamado. Versículo 2 diz, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da sua vocação, quando seu pai e sua mãe, um homem e uma mulher se uniram em uma aliança, vamos viver juntos, vamos ter uma relação sexual que estabelece uma aliança de sangue, vamos desenvolver, dar seguimento ao projeto de Deus para as nossas vidas, quando isso acontece, uma criança foi gerada e essa criança vem ao mundo com um propósito, a Miriam está toda feliz porque nessa semana nasceu o netinho dela, Davi que coisa linda nós estamos chamando o Jonathan e a Carol e estão chamando a Maria não, Lisa a Lisa Maria do João Dutra João do Jonathan e Carol e Lisa nós estamos chamando assim acho o assento para os três e põe o lugar da cadeirinha já deu podem vir podem vir porque quando a Lisa nasceu ela já nasceu com um propósito eu e você nascemos com um propósito o Senhor nos criou nos permitiu vir a esse mundo com um propósito o propósito eterno de Deus uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para viver não essa terra para viver a eternidade reinando com Cristo de tal forma que enquanto passamos por aqui nosso caráter nosso ser nossa vida seja formada na medida e na semelhança de Cristo Jesus e por isso eu e você vivemos dessa forma eu e você somos um só corpo um só espírito uma só fé um só batismo e Deus é o Pai de todos o qual é sobre todos porque age por meio de todos e está em todos é o que o apóstolo Paulo começa a nos dizer não de um assunto religioso não de um assunto eclesiástico mas da minha vida e da sua vida eu tenho um propósito eu nasci por um propósito pode ser que na minha vida eu tenha passado muitas tempestades muitas coisas pode ser que inclusive hoje eu esteja num lugar tão desconfortável eu esteja todo equivocado pode ser que eu esteja todo truncado mas eu decido viver esse ano recebendo o propósito de Deus para minha vida entendendo quem é Cristo entendendo o chamado de Cristo entendendo o ministério de Cristo entendendo o que Deus tem para minha vida e construindo minha identidade em Cristo o versículo 7 diz a graça foi concedida a cada um diga a cada um diga a mim ponto final esse é o texto sagrado mais do que qualquer constituição da terra de qualquer nação mais do que qualquer lei lei feita por homens ou lei da natureza mais do que a lei da gravidade que pode alterar-se essa palavra é uma lei que não se altera e a palavra diz foi dado a cada um uma porção de graça foi Deus que criou você macumbeiro foi Deus que criou você ateu foi Deus que criou você não importa qual religião foi Deus que criou você não importa quem você é como você é foi Deus que criou você não importa eu e você aqui hoje Deus criou a mim e a você com um propósito e embora o pecado tenha nos separado de Cristo nos separado do Pai Jesus Cristo nos traz de volta ao Pai para o cumprimento do propósito dele por isso ele vem habitar em nós e se ele é cinco ministérios se ele tem cinco ministérios eu vou viver os cinco ministérios que ele tem o chamado de Cristo isso vai afetar minha vida profissional isso vai talvez redirecionar o que eu faço hoje isso vai me fazer prosperar em tudo que eu ponho as mãos isso vai fazer com que eu vença a depressão com que eu vença a tristeza com que eu me relacione bem com as pessoas com que eu seja sábio em qualquer situação com que eu tenha o que falar de sabedoria em qualquer situação porque Cristo vai sendo formado em mim e o seu ministério o seu propósito vai sendo construído em mim senhor eu quero isso aqui eu quero entender isso o senhor tem uma proporção de dom em mim a graça foi concedida a cada um de nós ponto final segundo a proporção do dom de quem de quem é o dom se é um dom de Cristo é algo que ele tem ou algo que ele é algo que ele é então Cristo é a dádiva Cristo morar em mim é a dádiva tudo que eu e você precisamos é que Cristo mora em nós que o Espírito Santo todos os dias nos conduza nos quebrante que nós possamos nos render a ele porque essa é a maior dádiva que eu posso e você podemos ter Cristo em nós a esperança da glória por isso diz quando ele subiu as alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens Deus te deu dons não são dons espirituais para o irmão se aprofetiza o profeta o pastor alguma coisa separada gente tem um ministério uma coisa dedicada absolutamente nada disso existem invenções da religião que só nos atrapalharam se eu uso os dons que eu tenho sejam os dons naturais sejam os dons espirituais para ministrar você aqui para conduzir ou para compor uma música ou para qualquer um dos atos ministeriais que eu exerço isso é porque Deus me trouxe dessa forma Deus me deu essa parte essa porção mas qual é a sua porção? porque de igual forma eu e você somos os mesmos pecadores todos pecaram todos foram destituídos da glória de Deus todos carecem do Senhor de igual forma agora se eu estou exercendo o meu dom não é por minha força não é porque eu sou melhor do que você eu pergunto qual é o seu dom? qual é a porção de graça que Deus deu a você? onde você colocou ela? o que você faz disso? na gaveta ou só em busca de dinheiro ou de hobby de prazer qual é a medida que Deus deu a você? porque o decreto eterno diz que Deus deu quais dons? essa série de ministrações vão te ajudar a entender qual é a identidade de Cristo qual a identidade de Cristo em você qual a ação de Cristo na sua vida te formando como ele semelhante a Cristo e qual é a sua missão o seu propósito os dons que o Senhor te deu pra frutificar como nessa terra não importa se é como dono do restaurante não importa se é como engenheiro como dentista ou como porteiro não importa o que você faz Deus vai te fazer prosperar no dom de Cristo na sua vida pra que em tudo em tudo em tudo ele seja preeminente ele seja o primeiro e você prospere você faça a diferença nesse mundo que todo mundo tem todos os recursos disponíveis todo mundo dissimula todo mundo parece que sabe parece que tem parece que consegue pega lá em quais são os profissionais que você precisa nessa semana você vai ter fartura de profissionais e a maioria deles meia boca gente que cuida mal até o médico vai ser um sujeito mal cuidado ou que faz mais ou menos o que faz poucas pessoas são profissionais com um encantamento assim santo com um engajamento com uma responsabilidade com um cuidado que vão se importar que vão gerar frutos nós temos aqui psicólogas nós temos alguns psicólogos aqui que Deus nos leve a ter muito mais psicólogos mas o mundo está cheio de psicólogos que a vida está toda atrapalhada toda arrebentada as emoções estão todas arrebentadas ele põe um jaleco ele põe uma roupa ali ou um médico ou um psicólogo ou até mesmo um arquiteto ele põe aquela roupa aquele vestimento aquele crachá e ele tenta fazer alguma coisa mas lá no fundo atrás a vida pessoal dele está toda arrebentada não vai chegar a lugar nenhum e não vai levar ninguém a lugar nenhum mas se eu e você formos cheios do Espírito Santo nós seremos transformados dia a dia o Senhor vai trabalhando comigo trabalhando com você e o que sai de nós é essência pura é verdade é ministério é Cristo você não pode ser quem vai viver mais um ano na mesmice eu quero saber profundamente de tudo que Cristo tem de tudo que Cristo é de quem é Ele em mim e de quem sou eu nele e eu quero viver isso em nome do Senhor Jesus fecha os teus olhos se você tem algo a responder ao Senhor porque quando o Senhor deu essa palavra uma direção clara nós já compartilhamos tantas vezes sobre os ministérios de Cristo nesta igreja você já estudou tantas coisas importantes sobre isso mas o Senhor deu uma palavra através do Marcos o Senhor falou assim nós precisamos estudar sobre isso e aplicar isso na nossa vida e nós vamos ver o que Deus tem no ministério apostólico para cada um de nós nós vamos ver o que Deus tem no ministério profético para cada um de nós nós vamos ver o que Deus tem no ministério pastoral para cada um de nós nós vamos ver o que Deus tem no ministério evangelístico para cada um de nós nós vamos ver o que Deus tem no ministério de ensino para cada um de nós cinco ministérios que Deus tem mas na verdade que Deus é, e que Deus, se Deus está em você, se Cristo está em você, você e eu vamos viver isso, fecha os teus olhos, ora o Senhor, Senhor, eu quero viver isso na minha vida, eu quero ser completamente dominado, governado, conduzido pelo teu Espírito Santo, eu quero vencer minhas limitações, meus defeitos, meus pecados, eu quero andar na tua presença, eu quero viver rendido aos pés da cruz, eu quero mais de Cristo, eu quero mais de Cristo,